Oi, meninas, gente só toma apresentamento e segue no princípio Eu estou aqui, ainda mais quando eu bebo, me cuidem Eu estou aqui, ainda mais quando eu bebo, me cuidem Eu não posso usar da minha idade Se a pessoa se entende, vai segurando Usando marca de vesícula Né? Essa é a realidade, né? Agora, eu quero que eu faça isso Pela vida, que vai lá e convém-te Da conta dela E eu tenho um exemplo... da corte, que quando eu era nova, eu até acabo tudo isso. Peguei um boato que eu fiz sexo no país do colégio. E um dia desse, eu estava no assunto lá também, e o episódio que eu conheço da Caia, feito isso. Só feito, se eu chegar, finalmente, em qualquer lugar, pode ser útil. E aí? 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 E aí E aí? E aí? Obrigada. 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 É que a gente não é quando a gente não viu o assunto. O vídeo fica por aqui. Gente, be.